Fala meu povo do Youtube, aqui quem vai falar com vocês é o Nike, trazendo um vídeo para vocês No vídeo de hoje eu lembro que é o Marvel Tunei de Campeões E no vídeo de hoje vamos fazer aqui um dos maiores bugs que aconteceu aqui no jogo E ele ocorre numa luta, qualquer luta, você pode pegar qualquer motoqueiro fantasma que vai dar esse bug Eu vou pegar essa lenda aqui, eu não sei qual lenda que é, mas eu vou pegar ele e com o Red Hook Mano, é ridículo esse bug, ridículo Porque eu achei que acabou, o único bug que tinha de verdade era aquele do soco no vento Mas não é, esse não é o único bug, porque eu já vou mostrar outro bug para vocês aí Vamos começar a batalhar aqui contra o motoqueiro Esse motoqueiro aqui é meio difícil, não é tão difícil de matar, mas já dá uma dificuldade E eu já falo para vocês do bug, vou esperar carregar o E3 meu Ai, 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 eu tomei um caceta aqui Isso que não podia ter acontecido Eu to tomando golpe de burro aqui Não pode ficar tomando... Ai, nossa velho, eu esqueci que pega lá de lume Ah, não vai dar Eu acho que não vai dar para fazer o bug agora, eu vou esperar carregar o E3 que eu acho que dá para fazer Tá, faz ele soltar o E1 Solta o E1, mano Solta... Ah, desgraçado Vai soltar o E2 agora Eu nem lembro como é que é o E2 para defender Tá Agora acho que vai dar para soltar Nem que eu morra, velho É só para mostrar o que é o bug desse jogo Cara, muito nada a ver Vocês estão vendo, né? É que o motoqueiro fantasma, ele pega fogo E... Olha o efeito negativo É, o murri não deu para vocês verem, eu acho Mas vocês viram ali Incinerar Como que o motoqueiro fantasma, que é puro fogo, toma dano de fogo, cara? Me explica isso Cara, a cabana está muito zoeirinha Eu vou fazer mais uma batalha aqui para vocês Vou tentar não fazer merda agora Porque eu tenho que mostrar isso aqui Que é muito ridículo Como que o motoqueiro fantasma vai pegar fogo, velho? E tomar dano ainda Ele já pega fogo Então automaticamente ele tinha que ter imunidade a incinerar O imunidade é fogo Cadê ele? Que é o número 5? Não Qual que é o motoqueiro? Quer ver que eu já passei? Já, já passei Pera aí Aqui é o 10 Horibinpen Ah, e falando nisso, pessoal Se vocês quiserem uma série de batalhando contra as lendas Que eu já vi uma vez no canal do Termônios Eu só vou fazer se ele concordar E se vocês concordarem Se vocês quiserem Eu faço uma série batalhando contra as lendas Tipo, pego lá Vou subindo Cada episódio eu batalho com 5 lendas Então Agora eu vou tentar mostrar de novo esse bug Que é uma curiosidade que eu achei muito nada a ver, velho Da cabana ter feito isso Porque O motoqueiro fantasma Era o único personagem, na minha opinião Que devia ter imunidade a incinerar Imunidade ao fogo Mas Pelo jeito ele não tem, velho Pera aí que eu já mostro Bloqueio Tá, ele vai soltar o Pesado Tá, vamos deixar aqui Vou soltar o E3 Ai, caralho Ó, velho Ele dá 5 golpes A gente já morre praticamente Essa merda Não solta o E2 Tá Soltou o E2 Tá, e agora Agora eu acho que eu consigo mostrar Vamos esperar ele soltar o E1 Solta o E1 Mano, ah meu Deus Vai ficar enrolando Tá, vou soltar aqui o E3 Provavelmente eu não ganho de novo Porque aqui eu não tô pra ganhar dele Eu tô aqui só pra mostrar mesmo O bug satânico que tem nesse jogo Olha aqui ó Presta atenção no ponto negativo dele Olha lá Ele tá pegando fogo E tá tomando dano Cara É muito ridículo isso Agora eu fiz cagada ali Mas deixa embaixo Era só pra mostrar isso aqui Que eu achei Isso aqui Uma falta de consideração Com o jogador Porque eles tiram o sarro da gente Tipo assim ó Você tá na frente deles E eles tão tirando o sarro de você Porque Motoqueiro Fantasma Automaticamente Você já lembra Ó, fogo Então ele não vai ter dano de fogo E ele tem dano de fogo A única coisa pra completar isso aqui É o Motoqueiro Fantasma É Tomar É O Motoqueiro Fantasma Tomar sangramento Pra ferrar o O jogo de vez, né Porque é muito nada a ver Mas isso aqui Era só pra mostrar mesmo Porque Cara, eu acho ridículo isso Deixa eu apertar aqui Pra fazer a Thumbnail Tem que fazer a Thumbnail, né cara Apertando o Motoqueiro aqui Mas é isso pessoal É um vídeo bem rápido Só pra mostrar Que Isso aqui É um lixo O cara tem duplicado duas vezes Esse Motoqueiro ainda Mas Vamos lá Vamos falar que acabou Tomara que ela veja esse vídeo E corrija Porque Não dá Não dá pra continuar assim Desse jeito O jogo só vai decair mais Porque tem esse bug Tem bug de bater no ar Tem o bug de cair A batalha Isso aí já aconteceu comigo Acho que três vezes Não foi por causa do internet Nada Porque Eu tava mexendo no PC de boa Tava fazendo um monte de coisa de boa E tipo Cai a batalha Sabe quando você fica girando a bolinha Abaixo Não aparece problema de conexão Não aparece nada Só cai a batalha Daí quando você volta no jogo O que acontece Você perdeu a batalha Aconteceu isso três vezes na arena Mas então pessoal Esse aqui foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostou já sabe né Deixa o like Favorito se inscreve no canal Pra ver meus vídeos como esse Isso aí pessoal Falou E até o próximo vídeo Fui